A CIDADE NO BRASIL E você faz planos? O que você pensou do futuro? Olha, o meu futuro realmente, a cigana ainda não me diz. É o hábito, né? A pessoa diz assim, Magal já faz assim. Magal, Magal, te amo, Magal, Magal! Oh, eu te amo, meu amor. Oh, eu te amo. A CIDADE NO BRASIL